Chegou de Venderação Lagoeia de Cosa, Nossa Amparo e Nossa Amor Maravilha e Mourosa, Nossa Alma ao Céu contou Maravilha e Mourosa, Nossa Alma ao Céu contou Maravilha e Mourosa, Nossa Amor Maravilha e Mourosa Que o Senhor esteja a poder A bênção de conclusão do ano 2010 e abertura do ano 2011 de Mundial na Paz Nós vamos receber a bênção do poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém? no quadro seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deseja mesmo o nome meu abençoado, levando-nos desde lá. Se ele é maior, acertando o meu amor, e a paz da dúvida, sem a única palavra da paz. Muita saúde, pastor. Se encontrar no meu filho, me envio a saúde. Muita saúde, pai. Muita saúde. Muita saúde. Muita saúde. Amém. 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 Amém.